Nossa Unidade Móvel de Jornalismo está na Câmara, de onde fala ao vivo o repórter Ricardo Feller. Boa tarde, Ricardo. Sobre a votação do aumento do salário dos vereadores, essa votação já começou? Olá, Vanessa. Boa tarde, Alex. A todos que nos acompanham. Essa votação, em primeiro turno, aconteceu há pouco tempo, há cerca de 20 minutos. Em 1 minuto e 7 segundos, 16 vereadores votaram favoráveis ao reajuste e 4 vereadores votaram contrários. Eu vou pedir permissão ao telespectador que nos assiste para ler a minha cola, para não correr o risco de errar nenhum número. A situação é a seguinte, para que o telespectador entenda. Hoje, o salário de R$ 9.755,00 é o salário que o vereador recebe. Ele corresponde a 70% do salário do deputado federal. Esse é o parâmetro. A Constituição Federal, ela permite que o salário do vereador para uma cidade como Uberlândia, que tem 600 mil habitantes, chegue a 75% do salário do deputado federal. E é esse aumento de 5% que foi votado e aprovado por 16 votos favoráveis. O salário passou, então, de R$ 9.755,00 para R$ 15.031,62, um reajuste de 54%. Lembrando que esse valor só entra em vigor, caso também passe em segundo turno, o que é provável que aconteça, no próximo mandato, a partir de 2013. De 2013 a 2016. Fala um pouquinho de impactos. Hoje, por ano, a Câmara gasta cerca de R$ 2.700.000,00 com o salário dos vereadores. A partir de 2013, esse valor salta para R$ 5.411.000,00, lembrando que a partir de 2013 também não serão mais 21 vereadores, e sim 27 vereadores. Ao todo, em todo o mandato, por exemplo, o atual mandato, o gasto com os vereadores é de cerca de R$ 2.679.000,00 por ano, dá R$ 8.000.000,00. Com o próximo mandato, esse valor, ele aumenta R$ 10.000.000,00. O vereador Norberto Nunes, o senhor votou por quê? Nós estamos votando o projeto de lei para definir o salário para os futuros vereadores. Isto será o salário dos vereadores de 2013 até 2016. Então, nós votamos baseado nos 75% do salário do deputado estadual. Então, é importante visar que nós estamos realmente votando no valor proporcional ao deputado estadual. Aqui, vereador. Obrigado. O vereador professor Neivaldo do PT votou o contrário. Por quê, vereador? Nós consideramos que um aumento salarial de 54% para o próximo período seria um aumento abusivo. A oposição apresentou uma emenda onde nós propomos um reajuste salarial, mas um reajuste justo, que seria o mesmo que seria dado ao funcionalismo público. Aqui, vereador. Obrigado. Só para citar quais foram, então, os vereadores que votaram contrários. Foram quatro vereadores. Os vereadores Delfino Rodrigues, Provaldo, aqui ao meu lado, Adriano Zago e Gilmar Prado. Eu volto com vocês aí no estúdio. Obrigada, Ricardo. E nós vamos continuar acompanhando. Nós podemos voltar ao vivo a qualquer momento com o repórter Ricardo Feller, direto da Câmara de Vereadores. É a fé que...